Ai! Ai! Ai, 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 vai! Vai tomar no teu cu, cara, você quebra-vente, tá maluco, velho? Você jogou no meu pé, mano? Vou matar você, seu filho da puta! Engraçado, que cor é esse, mano? Tá com a bunda toda? Vou enfiar o pé no seu cu, seu viado! Vai tomar no cu, véi Vou matar os seus filha da puta Engraçado, vou arrebentar a sua cara Desculpa, cara Desculpa, cara Eu tava na porta, eu tava na porta Eu não tava saindo pra fora Que porra é isso, véi Vai tomar no cu, véi Vai tomar no cu, véi Desculpa, cara Desculpa Desculpa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, minha Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, vou cortar na caça Ai, ai Ai, caralho Posso te puxar do c*****? P***, p***. Espeço, me deixa o joimpero, c*****. Toma no c***** da c*****. Não, eu não desculpa, caramba. Desculpa aí, gente. Cara, tava na porta, tava na porta, não tava aguentando segurar. Tava saindo pra fora, tá bom. Olha a T-P-Po aí, cara. Eu não consegui segurar. Nossa, eu vim cagando. Tira na p*****, hein. Merdei! Merdei! Merdei, não fica mal, seu babaca! Mas se f***! Oh! Ei! Ei! Ei, meu Deus! Sai! Ai, pôs! Ai! 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 Que vergonha essa! Que vergonha essa! Você tá maluco, velho! Filho da f***! Senta aí, mano! Eu vou encher você de suco! Filho da f***! Sai daí, mano! Que vergonha essa! 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 Vai catar isso de suco! Sai daí, mano! Sai daí! Caralho! Você tá maluco, velho! Sai daí! Sai de cagadão! Vai! Sai daí! Ai meu Deus! Meu Deus! Eu não consigo segurar! Não! Eu não vou conseguir segurar! Não! Eu não vou conseguir segurar! Abre calça! Abre! 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 Ai que sobra! Ai que sobra! Só cachorro! Abre! Abre! Ai que sobra! Pega a sua desculpa! Então vê que sobra! Sua lazareza! Ai! Perdão as fregas do cú, filhada f***! Ai que desprega! Essa f*** deveu o f*** o dia inteiro! Vai tá f*** esse jeito! Olha só! Que nojeira! F*** que pariu! Meu Deus, velho! Tô tudo cagada, velho! F*** que pariu! Meu Deus! Nós vamos sair daqui! Ai que sobra! Ai que sobra! Eu vou conseguir segurar! F*** que pariu! Tá f***. Soloに seinLens pode é или нет, cos é oi tai novo! Ressiutora Cô 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 Hê used segura 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 não abre calça a calça desinferna o que é isso? ai que nojo sua louca você vai andar outra calça sua biscate olha o que você fez minha calça engraçada como que eu vou sair daqui agora? eu tô cagada desse jeito ai meu Deus desculpa desculpa e pensa desculpa no seu rabo filha da puta mas isso não vai ficar assim você sabe quanto eu paguei nessa calça? ai meu Deus sua vagabunda sai daí sai daí agora abre essa porta abre essa porta depois eu vou ter que passar a calça com a língua desgraçada você vai me passar com a língua abre essa porta ai meu Deus abre essa porta Obrigado. Obrigado. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você tá me pedindo desculpa depois de ter me lavado de bosta. Pega essa desculpa e vai pra p*** de pariu por raio que parta, sua desgraçada. Você deve ser dessa p*** de uma gorda que fica tomando remédio pra poder emagrecer, pra cagar desse jeito. Fazer uma merda dessas, não é possível. Ai meu Deus, isso não tá acontecendo comigo. Ai, que ódio, meu Deus do céu, sua filha da p***. Sai! Ai, nossa calça no ar, meu Deus. Ai meu Deus. Ai, não vou cagar, não vou cagar. Ai, sai. Ai, b****. Que b**** aqui, mano? Você tá ficando maluco, cara? Eu tô falando seu c***, filha da p***. Hein? Nossa, mano. Eu vou dar na sua cara, sua filha da p***. Seu lombado. Caramba. É que eu quero ganhar, cara. É que eu quero ganhar, cara. Filha da p***, mano. Ai, ai. Nossa, mano. Eu não tenho nenhum papel aqui pra mim pra essa p***. Desgraçada. Ai. Nossa, mano. Ai. Nossa, velha. Nossa, mano. Se eu te pegar, eu te mato, mano. Se eu te pegar, eu te mato, mano. Não tá na porta, não tá aguentando. Desculpa o c***, mano. Eu tava saindo, mano. Vai se p***, rapaz. Fica quente, desgraça. Ai, meu Deus do céu. Que cagadeira. Vou ter que voltar em casa pra trocar de roupa na sua casa. Desculpa aí, cara. Tão p***. Tão p***. Agora faz filme agora, sua filha da p***. Tô p***. Eu vim cagando aí no caminho. Esse negócio tava... Eu vou... Eu vou colocar a minha c*** na sua cu***. Só quero ver se você cagar a bola no cu***. Só quero ver se você cagar a a baú no cu***. Socorro. Eu não aguento mais segurar. Eu não aguento mais segurar. Eu não aguento mais, vou aguentar. Eu não vou aguentar. Sai, sai desse corpo Sai, sai, bosta Que merda é essa daqui, mano? É cagadeira, mano Calma, só pode ser brincadeira, velho Eu não pentei segurar, cara, desculpa Desculpa, cara, desculpa, mano Pelo amor de Deus, cara Você encheu meu pé de bosta, depois eu vim pedir desculpa É cagadeira, mano, foi mal Eu não tenho culpa, mano Saiu sem querer, velho Eu tô passando mal, velho Ué, mano, vai falar Você nunca levou uma cagada no pé, velho Cagadeira, esse cara tá me dando sério Cala a boca, filha da f*** Vou te cantar em pé, só pra tua rapa Ô, mano, se você continuar a gritar assim comigo Eu vou cagar no seu pé de novo, velho O quê? Você fez de propósito, cara Ah, não, velho, você tá f***, mano É brincadeira, é brincadeira, mano É brincadeira, é brincadeira Mesmo, mano, eu tô exausto Já não chega em casa, mano Pior que nem comigo, eu também Eu sinto muito de fome, mano Vem, velho, você tá ligado Nem fala, vamos enxerrolar Ai, você dois me tem que fazer barco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá me ajudando aí, socorro Tá me enxerrolar Tá me enxerrolar Tá me enxerrolar, cara Ai, vai, vai, vai Vai, cara, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você não ajuda, cara Ai, cara Vai, vai, vai Cara, você não tá bem mesmo, né, mano Meu Deus, velho Eu não vamos fugir Eu me sororo Nossa Eu sauro什麼 Ai meu Deus, ai meu Deus, ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aaaaaaayh piada o que é isso? Ai, que nojo! Mas desculpem. Ai desculpa, o caralho, seu ócio é nada, olha isso, olha isso, ai meu Deus. Oaaaay. Ai desculpa. Que nojo sai daqui? Sai! Ai que louca eu mandoro um capiloto que louco! Sai da esquerda! Ai que louco!